Dando prosseguimento ao curso de pré-cálculo, hoje nós iremos resolver uma questão que envolve a intersecção de uma reta com uma circunferência. Circunferência é muito importante para o cálculo. Lá vocês vão encontrar várias situações onde tem que dominar a equação de uma circunferência. Mas o nosso exercício em questão aqui diz o seguinte, determine o comprimento da corda. O que é corda? Vamos ver depois o que é corda. É gerada pela intersecção dessa reta com a circunferência. Então isso quer dizer que a reta tem uma intersecção aqui, botei aleatoriamente com a circunferência, e corda seria esse tamanho aqui, exatamente de A até B. Então nós vamos ter que achar a intersecção dessa reta com a circunferência e achando os dois pontos, depois a gente usa a fórmula da distância entre dois pontos que eu vou colocar para vocês. Então a corda é esse pedacinho aqui, e é isso que a gente vai determinar. Mas a nossa reta é simples, Y igual a X, identidade aqui. Então o que eu tenho que fazer para fazer a intersecção, para descobrir o ponto, é deixar o X como está, no lugar do Y eu vou botar X, já que são iguais. Então fica mais X elevado ao quadrado, menos 2X, fica como está, é a referência. Mas aqui o Y novamente é 8X mais 4, nem está, igual a zero. X ao quadrado mais X ao quadrado é 2X elevado ao quadrado. Menos 2 mais 8 dá mais 6X. E o 4 é 4 mesmo, não se toca nele. Eu ainda posso fazer uma simplificação aqui, porque todos são múltiplos de 2. Então eu, para trabalhar com números menores, eu divido por 2 aqui, divido por 2 aqui, divido por 2 aqui. E também, na prática, divido por 2 aqui, tem que ser os dois lados. Então o que nós vamos obter? Vou fazer aqui embaixo. 2 com 2 dá 1X ao quadrado apenas. 3, 6 dividido por 2, mais 3X. E 4 dividido por 2, mais 2. Fórmula de Bhaskara agora, né? Já coloquei aqui o padrão que eu tenho que comparar. AX ao quadrado mais BX mais C. Então, fazendo a comparação, o A está na frente e o X ao quadrado é 1. Vamos rapidinho, porque isso aqui já está dominado, né, pessoal? O B é o 3, que está na frente do X. E o C, o que está sozinho, é 2. Substituindo na nossa fórmula agora, vai ser menos 3, que é o B, 3, mais ou menos raiz de 3 elevado ao quadrado, menos 4, que multiplica o A, que é 1, vezes o C, que é 2. Tudo isso dividido por 2, que multiplica 1. Então, o menos 3 fica menos 3 mesmo, não se faz nada. Mais ou menos aqui, vou fazer um pouquinho mais rápido. 3 ao quadrado é 9. E aqui, 4 vezes 1 é 4, vezes 2, 8. 9 menos 8 vai dar 1, e raiz de 1 é 1 mesmo, tá? E 2 embaixo, finalmente, menos 3 mais 1 sobre 2. Primeiro vai dar menos 1, se vocês fizerem. E depois, o outro valor do X vai ser menos 3 menos 1 sobre 2, que vai dar menos 2. Então, esses são os valores do X. Mas, como o X é igual a Y, aqui está, podemos dizer que, se o X for o menos 1 que está aqui, então, o Y também será menos 1. Y igual a menos 1, uma vez que são iguais. Eu vou chamar este ponto A. Batizei ele de A, menos 1 e menos 1. E agora, o B seria o Y, ou X, igual a menos 2. Aqui está, então, X igual a menos 2. O Y também será menos 2. Então, o ponto B é menos 2, vírgula menos 2. Aí estão os dois pontos, ponto A e ponto B. A fim de que possamos ter um melhor aproveitamento, eu passei a limpo apenas aquilo que interessa. A circunferência e a corda representada com seus dois pontos limitadores. A fórmula da distância de dois pontos, a distância de A até B, aqui está, XA menos XB ao quadrado, mais YA menos YB ao quadrado. Então, vamos agora substituir e achar essa distância através desta forma. Então, a raiz de XA é menos 1, então, bota aqui menos 1, menos XA e o XB é o menos 2, que é X com X, então, menos 2. Este é o menos da fórmula e este é o menos que é o número negativo mesmo, tá? A ao quadrado, mais YA, é menos 1 também, então, menos 1, menos YB, que está, é menos 2, então, menos o menos 2 ao quadrado. Ok, realizando agora essas operações, o que nós teremos? A distância de A até B, que é a corda que eu estou procurando, é a raiz de menos da frente, menos da mais, então, fica menos 1, mais 2 elevado ao quadrado. Igualmente, aqui, a mesma situação, menos mais 2 ao quadrado. E concluindo, então, a distância de A até B, que é a nossa corda, vai ser raiz de 1 ao quadrado, porque é menos 1 mais 2, mais 1 elevado ao quadrado. Então, teremos raiz de 1 mais 1, a resposta, a distância de A até B, que é a nossa corda, é raiz de 2. Aí está o resultado, então. Mas, antes de terminar o vídeo, vou deixar um exercício sugestivo, similar ao que foi feito. Igualmente, temos a reta e uma circunferência, e a pergunta é a mesma. A resposta desse exercício estará disponível na descrição deste vídeo. Conheça também os cursos de cálculo de nível superior que eu estou enviando através de e-mail e pendrive. O link de acesso a esses cursos também estará disponível na descrição deste vídeo. E com isso, eu me despeço agradecendo a presença de todos, e aguardo vocês no próximo vídeo.